Hoje é que ele vai dar aliança, é hoje que ele vai dar aliança e quando vai ver não tem nada disso. É a tornozeleira embrulhada com papel alumínio, Lucas? Não deveria funcionar, André, isso não deveria acontecer, segundo a promessa até do governo, quando lançou esse novo modelo de tornozeleira eletrônica, é uma tecnologia suíça, inclusive, essas artimanhas que eram usadas por eles, de colocar papel alumínio, embrulhar com outros materiais, não deveria bloquear o sinal da tornozeleira eletrônica. Até a gente não tem informação se de fato estava bloqueando, o fato é que ele foi preso, André. E eu estou aqui na minha mão, no meu celular, a decisão de outubro do ano passado, finalzinho de outubro do ano passado, quando esse criminoso saiu da cadeia e recebeu esse benefício de usar a tornozeleira eletrônica. E até entre os detalhes, André, fala aqui, a zona de inclusão do monitoramento será de até três quadras da residência, ou seja, ele indicou o endereço e só poderia circular até três quadras de distância, o que a gente viu que ele burlou, veio até a região metropolitana, ou seja, andou bastante, André. E se não fosse a polícia rodoviária, afinal, não sei por que razão ela desconfiou, parou, certo, pelo horário, pouco movimento, resolveu parar, não sei qual foi a circunstância... Eu acho que tem inteligência também aí, tá? Porque é verdade, ele foi, mas foi só na volta, porque se não fosse a polícia ter parado, ele teria cumprido ali com o compromisso de buscar a namorada, enfim. Agora, isso não acusa num sistema onde isso é monitorado, Lucas. Não fica ali apitando, ó, essa tornozeleira está fora de área de cobertura. Existem algumas centrais de monitoramento que são espalhadas em todo o estado, cada região penitenciária se tem uma central de monitoramento, e todos os presos que pertencem àquela região são monitorados. Só o que acontece muitas vezes, André, são muitos presos monitorados, daqui a pouco vários estão com tornozeleira de repente descarregada, deu algum defeito na tornozeleira, bloqueou o sinal, então não tem como verificar muitas vezes o que acontece, perdeu o sinal de algum preso, o agente liga até a casa onde essa pessoa estava, e ela tem que, por exemplo, atender e dizer que está de fato lá. Mas como são muitos presos em monitoramento, infelizmente não se tem como fazer esse trabalho em tempo real de ver se o preso saiu lá e já fazer novamente a busca. O que acontece muitas vezes é, depois que acontece, né, depois que esse preso saiu, a justiça analisa e verifica. Olha, o preso A, que tem tornozeleira e só pode sair três quadras, toda noite sai seis quadras. E aí a polícia, a justiça, decreta um novo mandado de prisão. Então, infelizmente, não é automaticamente, a partir do momento que a pessoa rompe essa barreira da tornozeleira eletrônica. André. Antes da gente explicar, Glauco, só rapidinho mais uma vez, a gente vai em seguida, muita gente chegando com a gente agora, meio dia e cinco minutos, dessa história que aconteceu hoje de manhã, dessa tornozeleira eletrônica, esse homem que foi buscar a namorada com uma tornozeleira eletrônica, eu só quero... Tem a imagem ao vivo da procissão de navegantes, a carreata de navegantes que acontece nesse momento. Olha aí a imagem, a festa de número 146, eu nem sei dizer, centésima quadragésima sexta. Centésima quadragésima sexta, festa de Nossa Senhora dos Navegantes, festa de Emanjá, também dito por muitos, né, das religiões afros, está percorrendo, nesse momento, a zona sul de Porto Alegre. Imagens ao vivo, ali é a tela da esquerda, o nosso carro, o carro do SBT acompanhando, indo em direção, nesse momento, ali à esquerda, o Morro do Sétimo Céu em Porto Alegre, à direita é a Vila Conceição, descendo em direção ao bairro de Ipanema, e na tela da direita, a Santa sendo ali carregada, está num carro, eu acho que de corpo de bombeiros, é isso, pelo que eu consigo identificar, ou num carro especial, não, não é corpo de bombeiros, mas é um carro especial preparado para esse dia de celebrações da tradição, um pouco diferente, por causa da pandemia. Deixa na tela, diminuído, pequenininho, a gente vai acompanhar junto, enquanto nós estamos contando essa história do que aconteceu hoje de manhã, desse homem que foi buscar a namorada em Canoas, estava voltando para Pelotas, mas aí a Polícia Rodoviária Federal tem algo errado. Nós não temos informações detalhadas de quem é, a não ser, até por uma, a polícia nem pode divulgar por questões, né, de lei, de abuso de autoridade, mas esse homem tem uma ficha, né, parece que há alguns anos a cumprir, não é mesmo, Lucas Glauco? André, informação... Oi, Glauco. Não, pode continuar, depois eu falo, pode falar. Não, Glauco citou homicídio, roubo e várias outras ocorrências, a informação que eu tenho é de condenação, ou seja, que ele já foi julgado, inclusive em segundo grau, 42 anos de prisão, e isso é o que ele já respondeu na justiça, fora os crimes que ele ainda tem para responder. Não, eu só ia dizer o seguinte, ele foi questionado pelos policiais, né, poxa, não é, está com a tornozeleira, o que foi fazer nesse trajeto, toda essa viagem, e aí ele respondeu o quê, André? Imagina, não, eu só fui ali em Canoas buscar namorado, eu só fui, tá? O outro caso que nós mostramos, o caso do assalto, e que teve essa operação do Ministério Público, também, numa saída dessas, no caso, ele foi, e o criminoso foi beneficiado, né, por causa da pandemia, saiu, né, não foi buscar a namorada, mas foi cometer um assalto e roubou, inclusive, uma caminhonete. Quer dizer, assim, é o que nós comentávamos, né, infelizmente, muitos, não todos, mas muitos desses presos, quando são liberados, até pelo benefício humanitário, por causa da pandemia, o resultado a gente sabe qual é. Mostramos um outro caso que o preso, conhecido, o traficante, foi pego no Paraguai, não é verdade? Lucas lembra direitinho, né, Lucas? O Nenê. O Nenê, e um outro caso também, de um outro criminoso, que foi pego, aproveitando desse benefício, fora já do país também, né, Lucas? Teve o Nenê, é um caso emblemático, André, que o Nenê, para quem não lembra, é aquele que investiu mais de um milhão de reais para construir um túnel e fugir do presídio central em 2017. Ele não conseguiu concluir o plano com o túnel, e, três anos depois, foi beneficiado com a progressão de regime por conta da pandemia, aproveitou e fugiu para o Paraguai. Foi preso em julho do ano passado, ou seja, retornou para a cadeia. Mas foi um criminoso que investiu um grande valor para sair da cadeia, mas, no ano passado, saiu pela porta da frente. Muito bem, daqui a pouco, Lucas, volta com outras informações, é isso? Volta com a gente? Qual é o teu assunto depois, Lucas? Pode já adiantar para a gente? Temos vários assuntos, André, mas a gente vai mostrar como está a vacinação aqui em Alvorada. Muito bem, vacinação em Alvorada, daqui a pouco o Lucas Abate vai trazer os detalhes. Eu recebo mensagem nesse momento da meteorologista Estael Cias, e atenção para as temperaturas, alerta para temporais isolados hoje à tarde. Muito calor e muita umidade também, e, claro, por causa da umidade, muito mormaço. A Estael me escreve aqui, até o outono, e agora 33 graus, umidade de 63%, então a sensação é de 41 graus nesse momento. Se prepare para o calor à tarde. Junto aqui, a gente acompanha agora imagens ao vivo, estamos acompanhando a carreata, né, da festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a festa de número 146 este ano, bastante diferente, não é aquela tradicional caminhada, mas a Santa está percorrendo, portanto, está sendo conduzida em diversos pontos aqui da cidade de Porto Alegre, o SBT, como sempre, acompanhando, mostrando as imagens ao vivo para você. Agora, essa é a região ali da vila, pertinho de Ipanema, ali em bairro Tristeza, está indo para o santuário de Santa Rita de Cássia, está aí, a gente vê as imagens ali na Tristeza, indo em direção a Ipanema, a Brigada Militar à esquerda, ali o postinho da Brigada Militar, e nós estamos na carona, estamos acompanhando, e sempre que possível, a gente vai colocar essa imagem junto para você acompanhar essa procissão, um dos católicos, Nossa Senhora dos Navegantes, as religiões de origem afro e emanjá, portanto, procissão que acontece neste momento aqui em Porto Alegre. E atenção para essas imagens aqui, um homem invadiu um mercado em Santa Rosa, região noroeste do estado, Glauco, o que ele queria dentro deste mercado? Ele pega um tijolo e talhe naquela porta com toda a violência que podia, e aí, Glauco? Pois é, rapaz, está aparecendo muita raiva também, né? Aparentemente, sabe o que ele roubou? Dois pacotes de cigarro e algumas moedas. Isso mesmo, você não está ouvindo errado, não. Dois pacotes de cigarro e umas moedas que estavam ali no caixa. Mas o que impressiona é a agressividade, como a gente está vendo aí nas imagens. Ele atira duas vezes seguidas um tijolo contra uma porta de vidro temperado, que a gente sabe que é forte realmente, até que a porta se rompe. Isso aconteceu no domingo, próximo às 11 horas da noite. A polícia está investigando o caso e até agora não tem nenhum suspeito deste ato aí, que, como eu disse, é de uma agressividade incrível. E ele roubou dois pacotes de cigarro e um pouquinho de moeda. Sabe o que eu acho que é isso, Glauco? Primeiro, esse vidro até parece blindado, né? Dá a sensação que é um vidro blindado. Deve ser aquele temperado que ele não quebra, ele estilhaça, né? Por questão de segurança, como o vidro do carro. Não é como você quebrar um copo que fica a ponta cortante, não, ele quebra todo por inteiro. Agora, esse aí é a dificuldade que ele teve jogando, né? Esse tijolo. Agora, me parece que num caso desses aí, Glauco, é o desespero. Pessoas, não sei se é o caso dele, mas pessoas que têm vício principalmente de drogas ilícitas, é um desespero e ele é capaz disso. Pegar, abrir para pegar uma... Não, e com o objetivo bem focado ali, viu o cigarro e era aquilo, porque ele tinha toda a mercadoria, né? É, é, é. E pegou moeda, talvez, para ir para comprar droga. Não sei, a sensação que dá é essa, pode ser que a gente esteja errado, mas a sensação que dá para esse desespero, aquela violência, vai, entra, pega cigarro e pega moeda, é porque no desespero estava atrás de drogas. O problema, André, o problema, nesse caso aí, é o prejuízo material, mas se essa pessoa vê alguém ou ela entra em confronto com alguém, ela não mede também esforços para agredir, né? É verdade. Esse é o perigo. Então, essa é a questão. E coloca uma arma na mão de uma pessoa desesperada ali, fissurada para o consumo de drogas, essa é a grande preocupação que se tem muitas vezes em assalto de pessoas que estão, né? Que a vítima percebe que a pessoa está completamente alterada e às vezes é justamente pela falta, né? Desse elemento químico, que é bem isso que é, essa é a realidade, né? O elemento químico, a questão química, a questão química, a dependência química que precisa daquele elemento no corpo e isso é o desespero principalmente dessas drogas mais pesadas, como o crack. O crack, quem consome a primeira vez já se torna dependente, é algo terrível, terrível. E aí, então, a gente vê nesse caso, parece um desespero mesmo, né, Glauco? Não, é um desespero e menos mal para o comerciante, eu volto a falar aqui, não teve vítimas, né, nesse caso aí, é o prejuízo material que ele, na verdade, ainda está contabilizando. A princípio, seriam dois pacotes de cigarro e algumas moedas. Por quê? Porque não estava abastecido o caixa, até porque não estava funcionando, né, o estabelecimento comercial. Mas chama a atenção a agressividade. É, aí isso aconteceu, porque era 22h52 da noite, isso aconteceu, Santa Rosa, né? Santa Rosa, exato. Não sabe se é beira de estrada, parece que é... Não temos essa informação. É, parece que agora o vidro bem reforçado e mesmo assim ele atira uma vez, atira na segunda e tenta, tanto é que ele puxa, e ele termina de quebrar com a mão, tu viu ali, Glauco? Eu não sei se aquilo não é um pedaço da maçaneta, daquelas maçanetas que tem na porta. É, pode, pode ter usado ali no final a maçaneta, mas ele joga um tijolo, joga o segundo e aí ele vai, puxa, 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 é, puxa pela maçaneta, exatamente. E aí termina de quebrar. Agora, essa violência, a sensação que tem sim, que é uma pessoa que está desesperada ali para o consumo e aí pega, e aí é capaz de tirar a vida de alguém, inclusive, né, num momento como esse. Muito bem, meio dia e 15 minutos, atenção, chamado do Lucas Abate, como está a vacinação na região metropolitana, gente? Eu nem acredito, às vezes, Lucas, Glauco, que a gente já está falando em vacinação, começou a pandemia, aquele pânico, não tinha remédio, vacinação ainda em vários testes e tinha que passar por várias etapas, pois a vacinação, inclusive uma ampola na mão do colega Lucas Abate, sim, está devagar a vacinação. Respeita a fila, Lucas. Ei, Glauco, a gente sabe que sim, ontem mesmo eu estava pensando isso, queria conversar contigo a respeito dessa, desse momento que a gente está vivendo e às vezes nem talvez se dando conta, mas nós já estamos começando a vacinação, está devagar, mas vai chegar a hora de todo mundo, por isso que é importante todo mundo se cuidar. E o Lucas, com a ampola na mão, Lucas. André, a gente entra na sala de vacinação já tirando quase o braço de fora, louco para receber essa vacina, mas claro, nós todo mundo tem que respeitar essa fila que no primeiro momento está apenas para os profissionais de saúde, pessoas idosas, que vivem em lares de longa permanência e não é diferente aqui em Alvorada. Essa ampola que está na minha mão aqui, André, é uma ampola que tem dez doses da vacina de Oxford, está sendo aplicada já, são mais de duas mil doses que já chegaram aqui para o município de Alvorada, essa aqui já está vazia, não tem mais nada dentro, até porque as que estão cheias, aguardando ainda a aplicação, ficam armazenadas, André, nesse freezer aqui, a gente vai mostrar rapidinho a temperatura, quatro graus e cinco décimos, com calorão que está na rua, dá até vontade de a gente chegar a abrir esse freezer aqui, mas não pode porque é uma temperatura controlada por conta da vacinação. A gente vai pedir aqui para as enfermeiras da Secretaria Municipal de Saúde, André, vão mostrar para a gente como é que é o armazenamento, para quem ainda não viu, para quem não sabe como é que é, André. Esse momento, essas imagens, poucas vezes a gente teve acesso, esse detalhe específico que o Lucas está mostrando para a gente, não é comum, é raro a gente ver e o SBT junto ali, através do Lucas, e toda a nossa equipe de produção, está tendo acesso, agradecemos aí todo o pessoal que liberou para a gente para mostrar, de fato, a sala de vacinação. E a gente fica muito feliz de mostrar isso, André, até rapidinho ela mostrou porque é uma vacina que precisa ficar entre 2 e 8 graus, ambiente controlado, está muito quente na rua, mesmo com um sistema de refrigeração aqui que tem ar-condicionado, o freezer, todo aquele sistema de segurança para evitar o desperdício de vacina, claro, não pode abrir o freezer, deixar as doses fora porque isso pode estragar essas doses. Aqui em Alvorada, como eu disse, mais de 2 mil doses recebidas, as doses da Coronavac que vieram do Instituto Butantan já foram aplicadas e agora apenas as vacinas de Oxford estão sendo aplicadas por aqui. Alvorada já recebeu 3 lotes de vacinação, está vacinando os profissionais da saúde e também os idosos em lares de longa permanência, André. Essa é daquelas que vieram então da Índia, aquelas doses que vieram da Índia naquele voo, 2 milhões de doses, é isso, que vieram da Índia e aí então a gente vê agora elas aqui no posto de Alvorada. Essa aí já foi usada, essa ampola, hein, ô Lucas? Essa foi usada, né? Essa já foi usada, André. Não tem nada no fundinho, por isso que a gente tá com ela na mão. Não, ó, nada, nada mais. Tem 10 doses, tá? Cada ampolinha dessas tem 10 doses. Como é que funciona? Aqui em cima, Paulo Garavello, tô sacaneando um pouco o Paulo Garavello que tá difícil, essa ampola é pequenininha. Aqui em cima tem esse buraquinho que parece uma borracha. Por ali, os enfermeiros colocam a seringa, tiram a quantidade necessária da dose pra uma pessoa e esse, essa ampola aqui pode imunizar até 10 pessoas. Agora... Tanto que essa vacina, como a Coronavac, são vacinas que dependem de duas doses, né, entre um espaço de tempo, então as pessoas estão recebendo ainda a primeira dose. Essas são vacinas que estão vacinando pela primeira vez esse grupo de pessoas. E a boa notícia é que ontem, eu acho, né, a China anunciou a liberação de mais insumos, ou seja, deve chegar hoje, amanhã, quarta-feira, chega já uma carga e depois, daqui a uma semana, mais uma carga de insumos, ou seja, aquilo que depois vai ser transformado lá pelo Instituto Butantan em mais vacinas, ou seja, tá devagar, mas elas estão chegando e isso aqui é importante. Antes da gente encerrar, Lucas, fala do fundo do teu coração. Tá batendo mais forte, olhando essa vacina chegando, depois de tudo que a gente vem passando nesse um ano, hein, Lucas? E eu tenho uma dúvida também. Não, a única dúvida é o seguinte, Lucas, se faltar luz aí. Deixa eu perguntar aqui se ela sabe se faltar luz, tem sistema de... Tem. Tem, tem um sistema de gerador aqui, elas me falaram, tem um sistema de gerador, tem também, claro, isolamento das próprias, dos próprios freezers, né, tem um isolamento, tem aquele material de isopor que acaba sendo um isolante térmico também, então se ocorrer uma queda, se tiver uma queda de luz, algum outro problema, tem um sistema de backup, como é chamado, e tem também o próprio isolamento desse freezer que evita a perda dessas doses. antes de falar como é que está o nosso sentimento aqui, André, é um outro aviso importante também que o sistema de segurança também está super reforçado por aqui, porque sabe, né, é uma vacina que atrai a atenção de muita gente, daqui a pouco os espertinhos, fura a fila, gente que vai querer desviar essas vacinas, então, vídeo monitoramento, guarda municipal por aqui o tempo todo, diversas grades, então, um verdadeiro sistema de segurança vai evitar qualquer tentativa de invasão. Isso nós sabemos, agora, tete a tete com o teu amigo aqui, teu coração bate mais forte ou não bate não, hein? Hein, Lucas? Fala. Mas é claro, André, a gente só de pegar, olha só, está vazia, isso aqui tem um peso enorme, André, a gente sente uma responsabilidade de segurar essa ampola vazia, de mostrar para todo mundo como é que está sendo essa etapa de vacinação, e como eu disse, a gente chega, entra nessa sala já com o braço de fora, louco para receber essa vacinação. A gente tem acompanhado em muitos municípios um plano, hoje eu fiquei muito feliz de ver que no Rio de Janeiro já estão começando a vacinar os idosos, aqueles que estão em residências, não dos asilos, e há muitas dúvidas com relação aqui ao Rio Grande do Sul, inclusive a gente está preparando assim para que aos poucos possa prestar esse esclarecimento, o que as pessoas devem fazer, devem se cadastrar, elas vão ser procuradas, os idosos em casa, enfim, uma das maneiras da gente esclarecer é o que vai acontecer hoje a partir das duas da tarde, hoje é terça-feira, duas da tarde, o que nós teremos, Glauco? Teremos live a respeito da vacinação com um responsável lá da Universidade de Pelotas, o Pedro Alau, ex-reitor, professor, responsável por um estudo amplo a respeito da Covid aqui no Brasil, nós vamos tirar as dúvidas de você que está em casa, pode mandar sua pergunta para o Facebook do SBT, André. Muito bem, e lembrando que nessa madrugada, ontem à noite, foi ontem à noite, quatro, sete, oito da noite, chegou mais um avião da Força Aérea Brasileira com 17 pacientes vindos, olha só, essa imagem é importante, eu não tinha visto ainda a imagem de um paciente, vejam que eles não estão em estado grave, mas pelo Rio Grande do Sul ter essa expertise em doenças respiratórias, muitos estão sendo orientados e o Rio Grande do Sul abriu as portas para isso, para que venham ser tratados aqui no Rio Grande do Sul e são pacientes que variam de 30 a 70 anos. Então, esses pacientes foram encaminhados hospitais em Porto Alegre e Canoas, hoje deve chegar mais um avião com pacientes para Santa Maria, lembrando que muita gente questiona e é natural a gente questionar, porque imagina, esses pacientes estão vindo de Manaus, Manaus que vive um caos, assim como outros estados também, Pará, Rondônia, nós já recebemos pacientes de Rondônia e agora esses pacientes vindo do Amazonas. lá de Manaus. O que é importante a gente sempre deixar claro? A própria Secretaria de Saúde do Estado diz que com todo o cuidado que se tem é muito mais seguro esses pacientes do que, por exemplo, porque o pessoal tem medo daquela contaminação pela variação, a chamada variação amazônica. Então, assim, esses pacientes eles estão muito bem protegidos e os profissionais também, porque nós não temos fronteiras entre estados fechados, então o risco de contaminação é muito maior por avião, por ônibus, por transporte normal. Então, esses pacientes que estão sendo tratados aqui, a primeira coisa que eles fazem, eles passam por uma divisão, algo que é criterioso, passam, como é que se diz na chegada, passam por uma seleção, triagem. e logo estão sendo testados. Esses ainda não se tem o resultado, mas os primeiros que vieram lá de Rondônia, nenhum com o caso mais grave, com o caso da Covid amazônica, o coronavírus, a variação amazônica. Esses agora estão passando por testes, mas é bom sempre deixar claro, eles estão sendo isolados nos hospitais, está sendo feito testes com eles e com toda a proteção necessária para isso. portanto, chegando aí, chegou ontem à noite, hoje mais um grupo que vai para Santa Maria. Muito bem, meio-dia e 24 minutos, 31 graus a temperatura. Gente, eu só quero chamar atenção, a Estael me atualizou aqui sobre a previsão do tempo, pedindo mais uma vez para reforçar alerta de temporais no Rio Grande do Sul, temporais isolados hoje à tarde devido ao calor. Porto Alegre agora tem 31 graus, umidade de 64%, a sensação térmica agora em Porto Alegre é de quase 40 graus por causa da umidade. Então, teremos muito calor enquanto isso, quem deve estar passando muito calor também nesse momento, temos aí imagens ao vivo nesta carreata, nesta festa de número 146 de Nossa Senhora dos Navegantes, a imagem da Santa percorrendo a zona sul de Porto Alegre e percorre diversos pontos da cidade esse ano diferente por causa da pandemia. Não há aquela caminhada ali pela Avenida Mauá até a Igreja de Navegantes, mas é a maneira que se encontrou de poder percorrer diversos pontos da cidade. Portanto, aí a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes. Atenção! Atenção para esta história aqui. É uma quadrilha, uma quadrilha que está provocando pânico em Pelotas, no sujo-estado. E o que mais chama a atenção é que há duas adolescentes nesta quadrilha e o Glauco Pazza vai explicar para a gente a atuação dessas mulheres aí. Glauco. Olha, André, segundo os comerciantes, donos de mercados, supermercados, enfim, a quadrilha está fazendo a festa na cidade. Segundo as vítimas, os criminosos são um casal de minha idade e duas meninas. Está vendo aí na imagem? Duas meninas. Uma delas tem uma tatuagem na perna e também uma no braço esquerdo. Eles são muito rápidos, agem da seguinte forma, dois entram no corredor e dois no outro. Agora, a polícia espera que mais pessoas façam denúncias para que eles possam prender os criminosos. Então, é o seguinte, está no roteiro lá, chama atenção aqui enquanto rouba ali, chama atenção ali enquanto rouba aqui e assim vai. Também é difícil manter a fiscalização tão grande quando tem quatro pessoas dispostas a roubar. E aí, aquela história delas entram e, amiga, tudo bem? Como é que está? Olha só que bonito, viu? Só aqui tem essa maquiagem aqui diferente e tal. Ah, mas olha só. Enquanto isso, vamos botar. E vão fazendo em série só em estabelecimentos desse tipo, né? Tu lembra que anos atrás tinha um grupo de mulheres que ficou muito conhecido em Porto Alegre. Como é que era o nome? E elas foram assim, elas parecem que foram abrindo franquias, né? Se espalhando. Era a gangue das gordas. Isso. Eram muito conhecidas, entravam nas lojas e faziam isso. Ah, amigo, tá, não sei o que aí. E ia roubando, levando, levando, levando. E parece que criaram franquias por aí. E a tática é essa. Infelizmente, essas meninas deveriam estar estudando, né? Ter uma vida diferente. Pois, né? Estão aí no mundo do crime. Agora, que exemplos elas tiveram para seguir isso aí, né, André? Não adianta. A questão familiar também, às vezes, fala muito, muito alto. E é um pecado. Duas adolescentes envolvidas já no crime, né? É, é uma pena. É lamentável, mas essa é a nossa realidade. E, inclusive, câmeras de segurança. Você sabe que tem câmeras, né? É difícil. Tem câmera por tudo que é lugar agora. Por tudo que é lugar. Às vezes eu penso, será que já não jogam em cima da própria impunidade mesmo? Ah, não vai dar nada. Vamos lá. Mas não pode ser assim, né? E tu vê que são pessoas saudáveis. São meninas saudáveis, né? E tanto é que vão ali, estão bem vestidas, disfarçando, e vão lá e vão roubando. Ontem eu vi uma imagem, não sei se a gente ainda vai mostrar essa semana, mas também o mesmo modus operandi, de mulheres, só que uma tava com uma criança. E aí, assim, usava ter a criança para esconder, botava de cantinho, e na frente da criança ia só botando, ia só guardando as coisas numa sacola. É um exemplo. Imagina esse bebê crescendo, vendo esse tipo de comportamento. Meu Deus. Não tem explicação. Muito bem. Meio dia e 28 minutos, meio dia e 28 minutos. Atenção, voltamos a falar ao vivo, né? Do criminoso que matou o comparsa ao invés de um desafeto. Vejam só, isso aconteceu em um passo fundo no norte do estado. Pra quem não acompanhou, rapidamente eu vou contextualizar, porque em seguida vamos conversar com a delegada que está investigando esse caso. Esse é o momento ali que já estava, ele começa a agredir o desafeto e a hora que ele foge. Agora, só pra gente entender melhor, são dois homens que chegaram numa moto, inclusive, ó, inclusive ele é agressivo com o próprio piloto da moto que deu carona pra ele. Esses dois homens chegaram de moto e o objetivo do caroneiro era matar um desafeto. Mas aí deu uma confusão, ele matou o próprio piloto da moto, o desafeto levou alguns tiros e ele acertou um tiro na perna. Mas pra gente entender melhor e até a motivação disso, nós vamos conversar agora com a delegada Rafaela Bia, que está justamente investigando esse caso. Doutora Rafaela, muito boa tarde, obrigado por nos atender. A senhora me escuta bem, doutora? Escuto sim, boa tarde a todos. Doutora, o que que aconteceu? O que a gente percebe, a gente estava analisando as imagens. Os dois chegam numa moto e a partir dali acontece uma série, né, de, de, deu uma confusão porque o piloto da moto acabou sendo vítima. Então a senhora podia explicar pra gente o enredo dessa história aí, por favor? Foi um fato muito audacioso desses indivíduos, né? Eles adentraram no estabelecimento comercial, né, com uma motocicleta. O autor do delito, ele estava com duas armas em punho, iniciou já desferindo tiros contra o seu desafeto e por erro acabou acertando também o seu comparsa. O comparsa, ele foi atingido com dois disparos de arma de toro e veio a óbito no local e o desafeto foi atingido por dois disparos e ainda foi agredido com coronhadas e com chutes por ele. Ele ficou sendo preso em flagrante e delito e agora encontra-se recolhido no presídio regional do Passo. Ah, ele foi preso logo depois, então? Foi preso, ele também se auto-lisonou, ele tinha um tiro de raspão em sua própria pedra também. Agora, delegada, a gente vê-lo nas imagens, eu só vou pedir pra voltar ali no início, só pra gente acompanhar, porque como a história é cheia de detalhes. Ali, ó, ali chegam os dois de moto, para a imagem, para a imagem. Nesse momento, delegada, que ele chega de moto, a gente vê que o de trás atira. E quando que ele acerta o da frente, que estava na moto, ou seja, o piloto? Então, ele já, como eu disse, ele entra com duas armas em punho, né, uma em cada mão. E, provavelmente, estava com o dedo no gatilho quando se apoiou com o seu comparsa e, por erro, desferiu esses tiros, né? Ele tira, quer dizer, quase perto dos disparos de arma de punho contra o seu comparsa e contra o seu desafeto, podendo fazer isso com todas as pessoas. Sim, sim. E esses dois tiros, o comparsa dele, que é o piloto da moto, então foi nessa hora que a moto estava parando, que ele se confundiu com as mãos? Então, seria isso, delegado? Na verdade, ele estava com o dedo no gatilho. A gente sempre tem uma máxima na polícia, né, que é bandido que anda com o dedo no gatilho, né? O senhor pode perceber que qualquer abordagem policial, a nossa calificação nos faz só colocar o dedo no gatilho quando é extremamente necessário. E ele já tem essa abordagem de uma forma muito perigosa, audaciosa, com o dedo no gatilho e, por isso, acaba atingindo o seu comparsa. Meu colega Glauco tem uma pergunta para a senhora, Glauco. Delegada, boa tarde. Existe já uma explicação para tudo isso que aconteceu e até pelo histórico que tem, de repente, esse atirador e até aquele que seria o seu desafeto? Então, nós estamos ouvindo todas as testemunhas desse fato, bem como a vítima sobrevivente, né? Efetivamente, as informações que a gente obteve até o momento é de que existia uma rixa entre os indivíduos, né? Ambos sustentam antecedentes policiais por tentativas de homicídio. Não em relação com o tráfico? Na verdade, essa é uma das minhas da investigação. Delegada, a gente observa que antes do atirador ir embora, ele sai, ele volta correndo, ele agride ali o desafeto. E outra pergunta, quando é que ele acerta a própria perna? Não sei qual foi o momento, ele dá diversos socos aí no comparsa. Eu não sei qual foi o momento que ele acertou a perna. Se foi antes de fugir, aí ele vai meio que dar um chute no comparsa dele, né? Ah, não foi ali, ó? É, talvez aí, ó, é, a senhora consegue, sabe identificar, tem uma hora que ele olha pra baixo, pras pernas, seria nesse momento que foi guardar o revólver, é isso? A gente acredita que o disparo tenha sido efetuado no início da ação criminosa, quando ele atingiu também o seu comparsa. Ah, sim, 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 tá. Um chute no seu próprio comparsa, o que demonstra que isso foi indivíduo por resultado morte, inclusive do seu amigo. Sim, sim. E, delegado, aí ele volta correndo e pega algo do chão. A senhora sabe o que é que ele pega? Eu acredito que tenha sido uma das armas que tenha caído ao chão. Ah, no momento da... mas ela... mas aí teria caído na chegada, mas aí ele estaria com uma arma só? Ele estava com duas armas, uma em cada mão. Quando ele começa a pedir o seu desafeto, eu acredito que ele tenha derrubado em algum momento aquela arma, e daí então recolheu, mas de qualquer forma, ele é perceptível nas imagens que ele só não consegue tirar a vida do seu desafeto, porque as munições acabam. Ah, verdade. Aí a gente vê que ele volta, aí ele olha para as pernas, aí ele recolhe, parece que recolhe algo do chão ali junto com a moto. Mas é que o que chama atenção, delegada, sabe o que é? Que se a arma ficou muito longe, ó, a arma, eu estou mostrando aqui no vídeo, a arma, ela está no meio da rua. Então, assim, eu não sei se alguém, não aparece no vídeo, teria pego a arma e jogado para longe, talvez? Eu não entendi como que... como que essa arma foi parar no meio da rua, em qual momento? É, na verdade, essa é uma identificação preliminar, né? Nós estamos fazendo toda a análise detalhada dessas imagens, de modo a que pode esclarecer os fatos. Sim, sim. Mas já tem vídeo de efetivo, é que, com certeza, o intuito desse indivíduo era matar o seu compás, e por justamente matar, na execução dele, esse crime não se concretizou com relação ao seu desafeto, mas se concretizou em relação ao seu compássio. Agora vê a cena, delegada, a gente vê que tem uma pessoa que mesmo em meio, os clientes ali do bar, meio que sem entender o que estava acontecendo, tem um de vermelho que ainda tentou ajudar esse piloto que estava caído da moto, mas também com medo de ser atingido, esse que sai correndo aqui, depois ele volta e tenta auxiliar. Agora, quantas pessoas estavam ali que poderiam ter sido vítimas de bala perdida, né, delegada? Aí, ó, o momento que o de vermelho se aproxima, ó. Quando a gente chama a língua de margem, a gente percebe que tem pessoas que se abaixam, tem documento que se fere diversos tiros, então essas pessoas poderiam ter sido atingidas. O objetivo nosso é que esse indivíduo, inclusive, perca esse que é envolvido ao presídio regional de Passo 1, na festa e do tipo. Tá certo. Delegada Rafaela Bier, delegada Polícia Civil, muito obrigado pelos esclarecimentos. E mais uma vez agradecemos a participação com a gente ao vivo aqui no SBT. Uma boa tarde para a senhora. Atenção, meio-dia, 37 minutos, vem para cá. Vamos parar um pouquinho agora, vamos olhar, né, um momento da gente agradecer, um momento de esperança. Nós vamos ao vivo agora com o Guilherme Roquete, que está no bairro Guarujá, em Porto Alegre. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, de Manjá, está chegando ao santuário nesse momento. E o Guilherme está lá e vai contar para a gente tudo o que acontece nesse momento. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, André. Esse foi o segundo percurso da carreata desta procissão, vamos dizer assim, diferente, né, nesse ano de 2021. Eu estou agora aqui no santuário Santa Rita de Cássia, no bairro Guarujá, aonde está chegando, daqui a pouquinho, por enquanto, a movimentação aqui ainda é dos batedores, mas a imagem da Nossa Senhora dos Navegantes está chegando aqui em seguidinha. Tanto que a gente já vê aqui o pessoal da EPTC, os batedores, e também os fiéis que vieram aqui para a frente do santuário, justamente para poder agradecer, para poder orar. André, vamos situar, enquanto a santa não chega aqui, como é que está acontecendo toda essa procissão, que na verdade é uma carreata. Começou por volta das 9 horas da manhã, lá no Santuário de Navegantes, na zona norte de Porto Alegre, embaixo da ponte do Guaíba. De lá foi para a Catedral Metropolitana, em uma procissão com pelo menos 10 carros. Era para ser 10 carros em cada trecho, mas com certeza tinham bem mais veículos nesse primeiro momento. Quando chegou na frente lá da catedral, várias pessoas saudaram a santa, receberam e entregaram flores, várias pessoas aguardando. Importante dizer, André, que ninguém pode acompanhar essa procissão a pé, apenas dentro dos seus automóveis. Agora já escuto as sirenes aqui, vamos olhar de novo. Está ali, André, está vindo aqui o caminhão com a santa. Então a gente vai poder mostrar ao vivo a chegada e a passagem de Nossa Senhora dos Navegantes aqui no Santuário Santa Rita de Caça, no bairro Guarujá, André. Muito bem, meio-dia, 39 minutos, 31 graus a temperatura. Está aí a população saudando a chegada da imagem. Vamos aos aplausos. Vamos ouvir como é que está lá o clima de lá. Vamos lá. Vamos ouvir. Momento de celebração. É música. A gente está ouvindo música agora, André. E a santa, ela vem nesse caminhão branco que a gente está vendo aqui agora. É uma paradinha mínima apenas para o que o pessoal entregue flores, receba flores. Muita gente acenando para a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes que está chegando aqui. Em seguidinha ele vai passar pela gente e a gente vai poder ver a santa. Olha agora, André. Vamos ver a santa nesse momento agora aqui, André. Está feito o registro agora, André. A gente vai acompanhar um pouquinho mais porque agora os fiéis vão entregar ali do outro lado. Vamos atravessar aqui, Rodrigo. Vamos aqui pertinho, aqui desse lado, para poder mostrar aqui a santa aqui em cima e também os fiéis que estão aqui agradecendo, pedindo a bênção, a bênção no rosário aqui. Olha só, recebeu a bênção. Deixa eu perguntar para essa moça aqui como é que é essa procissão diferente. Especial. Estou emocionada. Faz dez anos que a gente faz essa procissão, que a gente pediu saúde para a minha filha e hoje a gente está aqui, muito emocionada. Tão pagando alguma promessa? Promessa que ela viesse com muita saúde. Obrigada. Sucesso, felicidade para vocês. Diga, André. A menininha que está com ela, bem emocionada ali, a querida menina. Sim, bem emocionada. Eu estava vendo ela aqui do lado, é a filha delas aqui. Fala com ela. E agora aqui, bastante rosas sendo trocadas. Ela está aqui atrás. Deixa eu fazer uma perguntinha para ti, então. É a tua saúde? Como é que foi a promessa? Conta para a gente. Ela está emocionada. Ela está emocionada, André. Está emocionada. É a família toda aqui pagando a promessa junto com eles. E os fiéis aqui acenando para a santa. Vamos ver aqui, olha. Aqui essa senhora que está recebendo a rosa. Vamos conversar com ela? Vamos ver aqui se a gente consegue conversar. Está abençoada a chave do carro. Está abençoada. Há pouco tempo o carro foi roubado, mas a gente recuperou. E agora a nossa senhora, se Deus quiser, vai nos ajudar a abençoar a nossa família. Parabéns, sucesso para vocês. Então aí, André, muita gente pagando promessa, muita gente recebendo e agradecendo pelas bênçãos. Pode ouvir mais aí. Essa senhora aqui que nos disse que tinham roubado o carro. Vamos ver se tem mais alguém aqui na frente. Cada um com uma história, né? É a fé, né? Estou com uma dificuldade só para te ouvir aqui, André, por causa do som alto. Sim, sim. Mas vamos perguntar aqui. Vamos ver se tem mais alguém aqui que conversa com a gente. Deixa eu conversar com a senhora. Está emocionada nesse dia aqui de Nossa Senhora dos Amigos. Sim. É uma processão diferente. Como é que está? Sim, essa está diferente agora. Muitos anos eu acompanho. Eu sou lá do bairro da Belémia. Está pagando alguma promessa? Não, eu sempre venho. Só agradecendo então, André. E é isso. A gente vai voltar para o nosso carro agora também, André. Porque daqui a pouco essa carreata vai sair daqui e vai ir para o segundo trecho. E esse segundo trecho é curto. Eu até vou confirmar agora aqui para a gente ver certinho para onde exatamente a gente vai. Daqui do Santuário Santa Rita de Cássia, a gente vai para o Santuário Nossa Senhora Aparecida, que é aqui pertinho na Rua Leme, número 441. Então, a saída vai ser bem rapidinho daqui, André. Então, a gente vai voltar para o carro e daqui a pouco a gente volta. Tá bom. Esse é o Guilherme Roquete acompanhando nesse momento a festa de navegantes. Diferente, diferente. Sim, diferente. Mas mesmo assim, tão importante, né, Glauco? Nesse momento que a gente vive nesse ano, nesse último ano principalmente. E a gente acompanhando agora uma paradinha lá na Zona Sul de Porto Alegre. Em seguida, segue esse cortejo com esse desfile da imagem da Nossa Senhora de Navegantes e Emanjá, né, para as religiões de matriz afro, né, como se diz, e percorrendo, portanto, a Zona Sul agora, Zona Sul de Porto Alegre. Seria importante a gente saber o roteiro, onde que a gente consegue ter o acesso a esse roteiro, mas certamente é fácil de quem quiser acompanhar pela internet. Em seguida, a gente vai dizer também uma maneira das pessoas poderem saber por onde vai passar e poder, de certa forma, fazer aí a sua homenagem, né, Glauco? Não, independentemente disso, quem não puder acompanhar, é aquilo que até as autoridades religiosas falam, né? Todo dia é dia de rezar, de orar, de agradecer. Agora, é uma demonstração realmente que toca a gente. Não tem pandemia que termine. Aliás, é o momento de ter mais fé, mais fé que tudo vai melhorar, né? Agora, Glauco, vamos falar de palmas, vamos escutar aí. É um momento de emoção, não é sempre um momento de emoção, cada um com a sua, né, com a sua fé, com a sua devoção. E agora, passando pela Zona Sul de Porto Alegre, Glauco, para quem não acompanhou, muita gurizada que nos acompanha aqui, muita criança, não tem ideia do que foi a festa de navegantes. Décadas atrás, cerca de 30, 40 anos atrás, quando era, ela era carregada a imagem por dentro do Guaíba, com diversos barcos, e aí, por uma questão de segurança, se modificou, acho que faz uns 20 anos, hein? 20 anos que hoje é uma caminhada ali pela Avenida Mauá. Mesmo esse ano, sendo diferente, menos pessoas por causa da pandemia, sempre é emocionante e, principalmente, ver a devoção das pessoas à imagem de Nossa Senhora, né? Sem dúvida nenhuma, e outra, a manifestação da fé, ela é extremamente democrática, né, André? É doutor, é desempregado, é todas as raças, quer dizer, não existe mais democracia do que numa manifestação de fé, né? Que coisa linda. E para quem, Glauco, está nos acompanhando agora? A gente vai dar cinco segundinhos de silêncio para que cada um que está em casa, não pode sair, não pode estar em Porto Alegre. Então, olhe aí para a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes. O momento é curtinho, mas certamente de devoção vendo a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes, procissão que acontece nesse momento na Zona Sul. O Guilherme Roquete está lá e daqui a pouco vai ao vivo trazer outras informações para a gente. E que assim seja. Muito bem, agora, meio-dia e 46 minutos, 31 graus, a temperatura, calor muito forte nesse momento, sensação de quase 40 graus agora aqui em Porto Alegre. E nós temos um recado muito importante dos nossos amigos da Solução Financeira. Agora, para tudo o que você está fazendo. Está com dificuldades em pagar o financiamento do seu carro, moto ou caminhão? Esse recado é para você que financiou um veículo, mas já percebeu que está pagando por dois. Está cansado das cobranças e ameaças do banco? Chega de sofrer. Não pague mais por juros abusivos. Envie agora uma foto do seu carnê de financiamento para o número 983-24-7663. Você receberá uma análise completamente gratuita. E o seu desconto pode chegar em até 70%, garantido em contrato. Com toda essa economia, chegou a hora de realizar aquele sonho da reforma ou compra da casa própria, da viagem ou qualquer outro sonho que você estava adiando. Repetindo, o WhatsApp é o número 983-24-7663. Ou, se preferir, venha ao nosso escritório na Avenida Benjamin Constant, número 1170. Tome um café com a nossa equipe e se torne mais um caso de sucesso. Solução Financeira, a solução que você precisa. É claro que nós vamos falar de esporte. Aliás, para biscoitos, Zezé Carinho, que vem de família, meu irmão Glauco Pazza. Porque o Glauco conversou com o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, e fez algumas perguntas que, olha, eu estou curioso, curioso para saber as respostas. Não é verdade, Glauco? Olha, André, na verdade, eu repassei perguntas que todo mundo tem curiosidade de saber as respostas, tá? Olha só, é mais ou menos isso aí. Em primeiro lugar, eu queria lhe perguntar o seguinte, o senhor está conseguindo dormir? O senhor acreditava que a Bel seria a solução para o Inter? Onde fica Miguel Ângel Ramírez nesse contexto? Juventude na Série A do Brasileiro. Inter, campeão brasileiro. Grêmio, campeão da Copa do Brasil. O senhor fecha esse acordo ou não? Bom, se ele estava dormindo bem, depois de todas essas perguntas, ele passou a não dormir mais. Depois da entrevista, ele olhou para mim e me apertou, né? Ah, presidente, eu estou fazendo aquilo que o torcedor gostaria de fazer, né? E a gente não tem toda hora essa oportunidade. Mas foi um baita papo, realmente. Tá, mas tem que esperar até quinta-feira, Glauco. É só para dar um gostinho, é para aquecer. Hoje está frio, tem que aquecer até chegar a hora. É só um cheirinho. É só um cheirinho. Só um cheirinho. Olha aqui esse negócio de cheirinho, mas vamos lá. Bom, é o seguinte, ó. Abel Braga, este foi um dos assuntos da entrevista com o presidente do Inter. Por quê? É o técnico ou está técnico? Eu já nem sei mais. Porque é o seguinte, ó. Falou-se que o Abel podia sair para a chegada do Ramírez. Agora veio a informação de que o Abel recebeu uma proposta. Meu Deus, agora é só o que faltava. O Cudê saiu, já pensou o Abel sair também? Bom, o fato é o seguinte. O Abel teria recebido essa proposta que envolveria muito dinheiro do futebol do exterior. Só que ele tem um acordo que vai mais do que aquele negócio de assinatura. É um acordo verbal e o Abel é muito de cumprir os seus acordos, tá? A princípio, então, não tem a possibilidade do Abel sair. Isso foi dito pelo próprio técnico. Ele teria fechado as portas. Está bem o Abel também, né? Está numa época da carreira em que ele já tem uma experiência muito grande, não precisa se aventurar. Tem um belo de um salário. E tem um projeto aí, meio às pressas, mas que pode ser consolidado com um título brasileiro, dando, ó, tapa de luva. Como é que seria um barulho de tapa de luva? Depois a gente faz. Aí, ó. E o Abelão ainda tem o carinho de milhões e milhões de colorados e carinhos como este aí. Veja aí. Um vídeo... Eu vou falar em cima. É um vídeo que viralizou na internet desta menininha cantando a música que ela ficou consagrada com a música do Abelão. Lá vem o Abelão, sabe? Vamos escutar, vamos escutar, André. Olha aí. Olha a figurinha, André. Sei lá que idade tem, mas é pouquíssima idade já cantando a música do Abelão. Eu tenho certeza que manifestações como esta fazem o Abelão pensar, ele que se diz, e é colorado realmente, né? Pensar duas, três, quatro, cinco vezes antes de sair do Internacional. Agora, só para falar em relação à rodada. Ontem o esporte perdeu para o Flamengo. O Inter ligou o secador, só que com esse calor não adiantou porcaria nenhuma. O secador não funcionou. O Flamengo ganhou e assumiu a vice-liderança, tá? A quatro pontos no Internacional. O Inter tinha cinco de vantagem para o segundo colocado. Agora o Flamengo passou e tem quatro, então, de vantagem. É uma boa vantagem ainda para o Inter. Tem confronto direto, o Inter e o Flamengo. Mas e aí? Vai ficar com medo? Hã? Hã? Eu te pergunto. Bom, vamos lá. É o seguinte, ó. Janela do Grêmio. A janela não. O janeiro. Janela, janeiro. O janeiro do Grêmio foi muito ruim, tá? Então, a expectativa da torcida tricolor é que as coisas melhorem. Agora tem aquele papo. Renato sai, não sai. Também é outra definição, André, que tem que ser feita aí a respeito de comandantes. De um lado, comandante do Inter. De outro, comandante do Grêmio. Por enquanto, só especulação. O certo mesmo... O certo mesmo é que o Palmeiras é campeão da Libertadores. Já está indo daqui a pouco para o Catar. Olha o porco aí, ó. O porco está com tudo. Mas tem um certo carinho gaúcho nessa história da conquista. Ele não é exatamente gaúcho, mas tem história aqui no Rio Grande do Sul. Veja na reportagem. O início de um sonho. Deu tudo certo. O Palmeiras insiste. O Rony vai no cruzamento. O John ficou parado. Gol! Breno Lopes, um exemplo de sucesso meteórico. Da artilharia na Série B para a glória eterna. Quem trabalhou com ele quando ele estava assim, se arrepia ao ver a cena do último sábado. É, chega a arrepiar. Está falando agora aqui, chega a arrepiar, sabe? Eu estava assistindo o jogo aqui na praia, né? Com o meu sogro assistindo o jogo. E eu comentei com ele, do Breno. E aí, né, logo em seguida ele teve, né, o sucesso, a fã ali, né, o momento de fazer o gol. É fantástico. O Felipe foi o preparador físico do Breno no Sub-17 do Cerâmica, de Gravataí, em 2014. Breno era um moleque muito quieto. Muito quieto. Ele não era aqueles resenhas, sabe? Aquele cara da resenha da bola que fica. Ele não era assim. Ele sempre foi um cara muito quieto. Quietinho, Breno foi chegando. Teve destaque no Joinville, atuando na Série C do Campeonato Brasileiro. De lá foi para o Juventude. Num primeiro momento, não bombou na terceira hora nacional. Mas calma aí. Quer dizer que o Breno Lopes não tinha explodido na carreira até o meio do ano passado? Exatamente. Tanto que ele foi emprestado pelo Juventude ao Atlético Paranaense. Fez apenas um gol no Furacão e foi mandado de volta para o time da Serra. A partir daí, tudo mudou. A bola começou a entrar. E eu arrisco te dizer uma coisa, viu? Quem ajudou o Breno lá atrás também foi importante no processo de quem é o Breno Lopes de hoje. O Breno, com certeza, aqui aprendeu bastante e disputou bastante. Ele era titular do time. Então, com certeza, também ajudou na evolução dele. E aí, você vai entrar. E aí, nós vamos lá. Vamos lá.